Olá! Bom dia! Bom, nós hoje vamos falar de uma parte do capítulo 6 de Coríntios, segunda epístola de Coríntios, que é muito forte, muito forte, especialmente para você que faz a obra de Deus, você que faz a obra de Deus, seja você obreira ou esposa de pastor, você ou é aquela membro que é ativa, você é aquela membro que mesmo não tendo um título na igreja, você faz a obra de Deus, porque você está sempre ganhando almas para Jesus, você está sempre pensando nas pessoas. Então nós vamos ler a partir do capítulo 6, versículo 4 de 2 Coríntios, que diz assim, antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Então, vamos falar sobre nos tornando recomendáveis em tudo. O que isso significa, né, mãe? Poxa, recomendar uma pessoa é falar bem dela, né? Mas nós temos que ser recomendáveis, né? Quer dizer, outros falarem a nosso respeito, não nós mesmos falarmos de nós mesmos. Isso aí, eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes você é uma pessoa que você faz muito, muito na obra, mas você não é recomendável. A sua família não te recomenda. Se alguém for falar com a sua mãe, ou for falar com o seu marido, ou com o seu filho a seu respeito, perguntar, e aí, como é que é conviver com a fulana? O que essa pessoa vai falar de você? Será que ela recomenda? Ai, olha, poxa, ela é um exemplo pra mim. Ela me ajuda, ela me abençoa, ela acrescenta na minha vida, ela faz a diferença aqui em casa, a minha mãe, ela é uma mulher sábia, ou a pessoa só vai ter reclamação a fazer. E às vezes até vergonha dela, né? Até vergonha. A gente recebe muitas mensagens de filhas que falam mal, não falam mal, elas reclamam de suas mães que são da igreja. Elas falam, olha, minha mãe, dona Cris, eu não sei mais o que fazer, a minha mãe é obreira há tantos anos, a minha mãe, ela ativa na igreja, mas ela briga com meu pai, ela não faz nada em casa, ela não sabe ser dona de casa, ela não gosta do Godly Hood. Tem breira que não gosta do Godly Hood. Ela não aceita muita coisa que é falada na igreja, ela não aceita. Quer dizer, como é que essa filha... Pensamento dividido, né? Qual o respeito, mãe, que essa filha tem por tudo que essa mãe faz se ela vê um comportamento que não é recomendável nela, né? Quer dizer, quando ela vê a mãe lá de uniforme, ela fica pensando assim, com certeza ela pensa assim, hipócrita. Ela não é nada disso. E ser testemunha de Jesus é isso aí, em casa, no trabalho, aonde você for, o que você fala, os seus gostos, isso é ser testemunha, como você é a própria Bíblia aberta, né? É, a gente tem que ser recomendável em tudo, né? Aqui ele fala, tornando-nos recomendáveis em tudo. Não é só ser aquela obreira que... Só na igreja, né? Aquela obreira, olha, aquela obreira ali, ela é muito ativa, ela faz muito, aquela menina do grupo jovem, ela é super, ela ajuda pra caramba. Não é só recomendável em alguma coisa, você tem que ser recomendável em tudo. Porque você representa o Senhor Jesus, como a mamãe falou, você é testemunha dele. Quem é testemunha, tem que ser, tem que ter um caráter, né? Limpo, puro, porque você já viu, eu nunca fui na corte ver, nada disso de... Eu só vejo em filmes, né? Na justiça. É. E eu vejo que sempre quando tem uma testemunha lá, o advogado, o procurador, o acusador, o procurador, né? Ele sempre vai falar, ele vai tentar testar o caráter da pessoa, ele vai tentar denigrir o caráter daquela testemunha, justamente pra denigrir o que ela está testemunhando. Então, por exemplo, ah, é, Jesus é... Você diz que Jesus é o Senhor, que Deus... É uma nova criatura, mas você continua mesmo. É. Quer dizer, aí começa a questionar o próprio Deus. Ah, então a fé aí não funciona. Esse Deus aí não é de nada. Quer dizer, você acaba sendo aquela testemunha que atrapalha, né? A obra de Deus. Deus está querendo fazer ali uma obra, está falando, está tentando salvar as pessoas, está salvando almas, e você está ali atrapalhando a obra, mesmo tendo um título de esposa, de pastor, de obreiro. É, como ele falou para os fariseus, né? Hipócritas, porque eles aparentavam uma coisa, uma santidade, homens separados por Deus, mas eles viviam outra coisa, completamente diferente. Quer dizer, a essas pessoas, Jesus chama duramente de hipócritas, né? Que tem duas faces. E a gente tem que sempre pensar, mãe, recomendável em tudo, né? Em tudo o quê? Em todas as coisas, não em algumas, né? Em tudo. Em casa, no trabalho. Até na forma de falar, né? Às vezes você, você é uma pessoa que fala de uma forma rude com as pessoas, né? Você é aquela pessoa que, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela, ela deve até estar assistindo essa live. Essa pessoa, ela, ela era muito ativa, ela fazia muita coisa, sabe? Aquela pessoa que... é muito útil na igreja. Muito útil. Ela, assim, ela consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, ela é rápida, ela é eficaz, ela não é preguiçosa, ela acorda cedo. Só o que que acontecia? Ela olhava para as outras pessoas e criticava as outras pessoas por não serem como ela. E aí, ela não conseguia fazer amizade com ninguém. Todo mundo tinha um problema. Ela tinha um problema com todo mundo. Ah, porque fulano não é como eu, porque, por que que ela não faz isso? Por que que ela... Sabe? Então, a pessoa, a pessoa não é recomendável. Quer dizer, ela é tão boa no que ela faz, mas nos relacionamentos dela, ela não é recomendável, porque ela não tem, ela não consegue fazer... Gente, se você não consegue ter amizade, se você é uma pessoa, sabe aquela pessoa difícil? Aquela obreira difícil que ninguém consegue ficar com você? você é aquela esposa de pastor que onde você vai, você tem problema. E você vive falando que isso é as outras pessoas. Não, porque as pessoas são assim, porque as pessoas... Sabe, você fala de uma forma rude, você não tem paciência, né? E quer mostrar, assim, uma superioridade, assim, ah, eu já fiz, poxa, eu já passei por isso. Quer dizer, fica lá em cima e colocando as demais em superior. É uma pessoa difícil, né, mãe? Então, quer dizer, ela mesmo se exalta e isso não agrada a Deus de nenhum jeito nenhum. Então, não é recomendável uma pessoa assim. E a gente está falando que recomendável em tudo, você tem que pensar em tudo, ó, comportamento, a forma de falar, a forma de vestir, a forma de vestir, né? Porque você está falando que você é testemunha de Jesus, mas quem olha para você, será que vê isso? Às vezes, você é aquela pessoa super preguiçosa na sua forma de se cuidar. Você está aí, sabe, engordando, 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 você não está nem aí. Você fala, ah, eu não sou vaidosa, mas aí você está desrespeitando o tempo do Espírito Santo. você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que lavar o cabelo. Assim, você vê que ou é uma coisa ou é outra. Ou é muito vaidosa e fútil, muitas vezes, né? A pessoa fala de maquiagem, de cabelo, de shampoo, de creme, que é esse tratamento aqui, né? Ou é uma pessoa, às vezes, relaxada, relaxada, não se cuida, sabe? as roupas estão rasgadas, usa roupa suja, não toma banho, não lava o cabelo, não faz a unha, não arruma, não se cuida, né? Aquela pessoa, assim, põe uma camisão, uma camisa por cima, uma calça jeans e tal. Não é cheirosa. Né? A pessoa, aquela pessoa, e hoje, mãe, não sei se você já reparou, eu acho que você já deve ter reparado isso, mas a jovem, eu não sei como é que era na sua época, mas a jovem hoje, ela quer ser, ela quer ser relaxada, sabe? O que se usa hoje, é aquela calça jeans, a mesma calça jeans, todo mundo calça jeans, né? O tempo todo calça jeans, rasgada. E que fica muito masculino, Camiseta, sabe? Assim, aquela pessoa, assim, que, essa é a roupa dela, calça jeans rasgada e camiseta, calça jeans, sabe? Você acha que você é recomendável? Por exemplo, você tá aí, com o seu cabelo todo pra cima, né? Tudo cheirando mal, ou oleoso, né? Você tá aí, cheirando mal, você, assim, tá com aquela cara, assim, né? Como se, acabou de acordar. Você acha que você representa Jesus bem? Eu, eu, eu não sei se você já viu, mas tem uma, a secretária da White House, tem uma mulher, que ela, é a, é a que, é a que, é a que, é a que fala lá no White House. Representativa. É a que representa o White House, né? A Casa Branca. Ela, ela, ela responde os, os jornalistas, e ela representa o Trump, ela representa a presidência do Trump. Olha como ela se veste, olha como ela se maquia, olha como é que é o cabelo dela. Não sei se você já viu. Você vê assim, poxa, ela representa ele bem, ela é inteligente, ela fala bem, e ela se arruma, ela se, ela é cuidada, sabe? Porque às vezes, amiga, hoje, né, a mulher, muitas vezes, quer, tá numa posição, às vezes, que só homens, tem, então ela pensa que tem que se vestir, meio que, né? Masculina. Masculina. Então você vai ver, às vezes, você vê isso, às vezes, na política, não sei se você já reparou, né, mas na política, às vezes, você vê isso, mulheres que estão ali numa posição, que normalmente foi de homens, e agora tem mulher, e muitas vezes, você vê uma coisa ou outra, ou é muito petecada, né? Ou é largada. Bem largada, porque eu tô aqui, sabe o que importa? O que importa é o que eu tô aqui querendo ensinar, então, quer dizer, você, às vezes, passa... Não representa bem, né? É, passa uma imagem, olha só, passa uma imagem de uma mulher que não se ama. Eu tô falando pra você ser vaidosa, não, eu tô falando aqui que você tem que ter equilíbrio, você tem que ter equilíbrio com o seu corpo, que você tem que cuidar do seu corpo, da forma como você se veste, você tem que ser recomendável. Mãe, você vê, um uniforme de obreiras, né? Por que que existe um uniforme pras obreiras? Para todas ficarem representando bem a igreja, né? Né? É. E ainda há aquelas que deixam a bainha grossa, ou comprida demais, quer dizer, ela não tá querendo representar bem. Ela não vê, poxa, você, você, você tá sendo testemunha, você tá falando, você tá representando a igreja do Senhor Jesus. o cabelo, tudo isso. Então, não é moda, você tem que ter cuidado, porque a moda promove, muitas vezes, o relaxo, sabe? É o cabelo relaxado, é a, é, né? É... Bem descabelado. Bem descabelado, né? A moda, aquela coisa bagunçada, é, e, olha, você sabe, hoje eu entendo muito melhor isso, porque eu, quando eu estava com o cabelo loirinho, eu gostava muito, né? O cabelo loirinho, e aqui, assim, meio curtinho, eu fazia cachinhos, né? Eu gostava muito, mas hoje, quando eu olho, eu tava vendo as fotos esses dias, quando eu olho, algumas vezes, eu fico, meu Deus, tá muito cacheado esse cabelo, ninguém falou nada pra mim. Meu Deus, isso aqui tá chamando atenção, eu tô aqui falando, eu tô falando da palavra de Deus, e o meu cabelo tá assim, ei, gente, olha eu aqui, olha eu aqui, sabe? Meu Deus do céu, onde eu tava com a cabeça, né? Quer dizer, às vezes a gente não, 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 não se dá conta. Você achava muito, mas um pouco ficaria bem. Você achou exagerado. Estava exagerado, mas por quê? É, porque a gente, às vezes a gente não se dá conta, que você vê isso na modelo, você vê isso, né? Em celebridade, mas o seu dia a dia, na, aquela modelo lá, naquela foto, né? Ok, né? Porque aquela foto foi desenhada, é uma arte ali, mas pra você, pro seu dia a dia, sabe? Cuidado, porque às vezes a moda promove certas formas de vestir, de usar o cabelo, que não convém, não convém com o uniforme de obreira, não convém com uma mulher de Deus, com uma esposa de pastor, né? A cor também influencia também muito, né? você... Tudo que chama atenção, que não foge do natural, né? É. Então, meninas, a gente tem que ser recomendadas, recomendáveis em tudo. Como é que você fala? Hoje, nós vamos parar aqui, porque eu quero que você, depois dessa meditação, pense, você é recomendável na sua forma de falar com as pessoas, na sua forma de tratar as pessoas, na sua forma de vestir, na sua forma de andar, na sua... Conversa. Nas suas conversas, no que você faz o dia todo, nas suas redes sociais, quando você está em situações difíceis, como é que você reage, né? Se você é aquela chorona, se você é aquela que briga com todo mundo, que você fica com raiva de todo mundo, se você fica aí, né, desabafando com todo mundo nas redes sociais, sabe? Você é uma pessoa recomendável ou você é conhecida como a fofoqueirinha da esquina, né? Aquela obreira problemática que dá problema com todo mundo, aquela jovem do grupo jovem preguiçosa, que não faz nada, aquele... Aquela esposa de pastor que nunca está presente, ninguém nunca vê ela na igreja. Ela não ajuda em nada. Ela só está presente, assim, algumas horinhas ali da reunião. E olhe lá aqui, e olhe lá, quer dizer, pense se você é recomendável em tudo. Porque aqui ele fala em tudo. Nós temos, no versículo 3, que a Vivi lê ontem, não dando nós escândalo em a coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Assim, como ministros de Deus tornando-nos recomendáveis em tudo. Você vê que ele não está falando para a gente ser perfeita, ele está falando para a gente ser recomendável. uma pessoa que você sente bem, se alguém perguntar sobre você, ela vai ter o que falar. Ah, ela é muito isso, ela é muito aquilo. Então, quer dizer, isso é testemunha de Jesus. Quando você é recomendável por outra pessoa, quando alguém fala bem de você, não, ah, ela é tão paciente, ah, ela é tão grossa, não é nada disso, ela vai falar bem. Especialmente quem te conhece de verdade, porque se o pastor, para o pastor falar bem de você, é fácil, porque para ele você é legal. Mas e as pessoas da família? Também está algumas pessoas, ela faz bem algumas pessoas, a outras não. Então, não é em tudo, em com todos. Não estamos aqui falando de perfeição. o diabo logo fala assim, ah, então tem que ser perfeito. Não, recomendável. 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 Minha mãe e eu, nós não somos perfeitas. Nós não somos perfeitas. Nós temos nossas falhas, nossas fraquezas. E nós temos trabalhado nisso. Mas o que importa é se a gente é recomendável. As pessoas que nos conhecem, elas podem dizer, por exemplo, recentemente, uma pessoa veio falar para a gente de uma outra. Ela falou, olha, essa pessoa, ela acorda 11 da manhã. Que vergonha. Que vergonha. Uma mulher que tem uma casa, que tem um marido, que tem coisas a fazer, acorda 11 da manhã. Quer dizer, não é recomendável. O que adiantava? Ela estava lá, estava lá toda bonita, produzida, todo mundo conhecia ela. Mas ela é uma preguiçosa em casa. Quem trabalha com ela, quem mora com ela, sabe. Né? É. Quer dizer, não é uma pessoa útil, né? E isso afeta as pessoas que estão começando na fé, porque fica comparando a ela com a outra pessoa que ela viu o contrário. Então, quer dizer, aquilo é um empecilho da pessoa crescer. Esse ser recomendável é quando você cresce, você vai melhorando, melhorando. Você não fica estagnada, parada. parou no tempo, né? Ela fica, a cada dia ela aprende, ela vai assimilando a palavra de Deus, ela vai se moldando de acordo com a disciplina da igreja. Tem gente que, aí tem gente que é tão, assim, simpática, simpática, que aí a gente vai ao oposto. Quer agradar muito, né? Quer agradar demais. Quer dizer, olha só, a gente está falando, você tem que ser recomendável. Recomendável há um equilíbrio. Às vezes a pessoa... Tudo que é de imagem não tem equilíbrio, né? A pessoa assim, sufocante, eu amo você, eu gosto de você tanto, você é tão linda, o que eu posso fazer com você? Sabe, gente? Isso, isso é exagero. Quem olha assim, fica assim, desequilibrada. É. Ai, puxa saco. Parece que não é normal uma pessoa assim. É, olha só. Será que, será que ela, ela não é fora da casinha? Né? Quer dizer, não é recomendável. Ela pode ser uma pessoa super prestativa, faz bem para todo mundo, mas não é recomendável. Porque não tem o equilíbrio. Equilíbrio. É. Equilíbrio, amigas, equilíbrio, equilíbrio. Bom senso, né? Bom senso. Deus é o equilíbrio, né? Quem tem o Espírito Santo tem esse equilíbrio. ele, a gente costuma dizer que é, como é que se diz, fugiu agora a palavra, simancol, né? Essa tem simancol, sabe a hora que vai falar, sabe a hora que ela é convidada, né? Então, ela sabe esperar, ela sabe se colocar no seu lugar. É. É, sempre lembra disso assim, ó. Deus está aqui. O diabo, ele está nos extremos. Sabe? Os extremos. Ou para a direita ou para a esquerda. Os extremos. É muito vaidosa ou é... Relaxada. Relaxada. É faladeira demais ou é quieta demais? Calada, aquela pessoa assim estranha, só fica ali filmando todo mundo, sabe aquela pessoa, bicho do mato. Isso aí não é de Deus. Ou é muito sincera, fala tudo para todo mundo e às vezes machuca. Ou não fala nada, fica na dela, prefere não falar nada, não é sincera. Sabe? Há um equilíbrio. Há. Deus está no equilíbrio. Ele está no meio. No meio. É como ele fala lá. É, não sejas demasiadamente justo. Porque se você for muito justo, você vai fazer injustiça com alguém. Tudo que é muito exagerado não é bom. É. Então, essa pessoa... Tem que ser centrado. No centro. Essa pessoa que fica muito na igreja, provavelmente ela é desequilibrada. Essa obreira que está todo dia na igreja. Todo dia. Essa jovem, o grupo jovem, sabe? Que fica ali todo dia na igreja. Provavelmente ela não tem um bom comportamento em casa. Provavelmente ela não é recomendável em casa. Porque você não consegue dar conta. Como eu falei, a gente começou aqui um pouquinho atrasado, porque a gente tem marido. E às vezes o marido pede alguma coisa, você vai dar alguma coisa, o marido está precisando de alguma coisa. Então, a gente não pode... A gente tem que... Eu tenho aqui uma... Tem que ter equilíbrio nessa hora. Eu não posso priorizar a meditação acima do meu casamento, acima da minha família. Falhar em outras coisas. Se você for ser ríspida, não, eu tenho que ir agora, oito horas. É. E que se dane. Vai se virar? Quer dizer, eu não estou sendo recomendável. Entendeu, amigas? Então, não é um muito, um muito fazer. É o ser. É o ser. Quando você é, você é recomendável. Acho que por hoje já chega. É. A gente continua esse versículo na segunda-feira, oito da manhã, aqui pelo Instagram do Guadalupe. E pelo Univer Vídeo. Até lá. Deus abençoe todos. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau.